Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos ao canal E vamos aqui dar procedimento ao nosso gameplay aqui do Yu-Gi-Oh! Forbem Memories Beleza então Lembra do ultimo video que eu falei que meu save estava corrompido? Isso acontece algumas vezes se você for salvado dentro da run Porém, é simples de resolver Você só tem que apertar o ESC no seu teclado E vem aqui, Run, Run, Loan State, State 2 Que é o State que a gente guardou Beleza, vai para onde você guardou No caso eu estava fazendo umas lutas aqui no Free Duel Para melhorar meu deck Eu aconselho vocês a fazer isso também Caso tenha dificuldade na gameplay Beleza, vamos aqui campanha E vamos continuar Como o nosso ultimo oponente foi o Pegasus A gente agora vai enfrentar a Isis E ela é um pouco difícil Então é bom você estar preparado Se a gente não conseguir vencer ela É bom treinar Porque ele vai conseguir mais carta boa Olha lá É um prazer enfrentar você nesse batalho Mas apenas um sairá vitorioso Eu Ela se acha um pouco Mas ela tem razão de se achar Porque você vai ver As cartas que ela tem em mão É sinistra Beleza Saímos aqui com uma As cartas necessariamente não tão boas Mas eu vou colocar em mão de defesa E a gente não sabe o que ela vai mandar E ela deu uma carta em mão de defesa também Beleza A gente tem aqui um animal Beleza, dá um tigrão aqui Será que a gente tem alguma chance de derrotar? Não A carta dela é muito forte Olha lá Tem 2100 de defesa E é carta marinha Então tipo Ela é uma jogadora de água Então ela tem muita carta aquática Olha lá Beleza Mas isso não vai Deixar a gente pra baixo não Beleza Fizemos um dragão aqui Vamos deixar ele aqui O que ela vai fazer Vai botar uma carta E Beleza Não ataca a gente É tudo o que a gente queria Beleza Formou uma carta aqui forte Nossa guardinha é maior que o dela Então a gente vai conseguir ganhar Tartaruga de aço de 30 mil anos Força carta na defesa de 2100 pontos Círculo da profecia Tira 500 pontos da gente Tá de sacanagem né Pô Aí não tá dando não Lobo Mais planta Beleza Lobo flor Beleza Conseguimos aqui Destruir um pouco Dos monstros dela Deixar o campo mais livre pra gente Pra gente poder dar um ataque nela de primeira já Temos aqui Temos aqui o pote e o truque Vamos descartar essas duas cartas Primeiro essa, depois essa Beleza Vamos lá Nosso bardinha é maior Mesmo tirando Vamos dar um dano de 1800 nela Mais um daninho de 400 Beleza Deixar ela com menos pontos de vida do que a gente Se ela não tirar o mesmo dragão que eu tenho Vai ser muito útil pra gente Ela tirou 2000 pontos de vida da gente Deixa em modo defesa Tira 400 Vamos lá Tira mais 1500 Beleza Por enquanto a gente tá no lucro ainda Por enquanto Se eu não tirar nenhuma carta mentirosa A gente tá no lucro Se a gente não tirar uma carta mentirosa também né Que aí também já tá bom Vamos lá Concorrente Temos aqui Essa Vamos jogar essa aqui Beleza Vamos subir os pontos 2800 Chamo 700 dele Vamos tirar mais 450 E vamos tirar mais 400 E vamos tirar mais 400 Tá tranquilo Eu sou noob nesse jogo aqui Do play 1 mesmo Eu sou bom no card game E isso eu sou tranquilo Se dá pra jogar tranquilo A gente ganha até 3 ou 4 campeonatos aqui na cidade Não Vamos usar uma mágica que não põe Essa não Beleza No nome da Daniel Meio que 50 De dano Tchau Ganhamos dela Foi difícil Nem tanto Se ela tivesse colocado a carta dela Mesmo que a minha Do dragão De Twin Thunder Dragon Acho que é o nome dela Eu não sei falar o inglês corretamente Mas se ela tivesse colocado a dela De primeira Ela teria ganhado Porque com o ciclo de profecia Ela tirou 500 pontos de ataque Da minha carta Então tipo Pra ela Ficou muito fácil Ih Ela também tinha uma relíquia do milênio Então ela vai perder também pelas cartas Ela vai ficar presa na carta Ela tinha colado o milênio Beleza O que você quer fazer Vamos salvar Save Sim Olha lá Dados não encontrados Então Ask Run SaveState SaveState2 Que é o nosso 2 Beleza O que a gente vai fazer A gente vai tentar jogar de novo Pode tentar Vamos ver o que vai acontecer A final vai ser entre nós Yoga Versus o Kaiba Beleza O Kaiba é muito forte Então a gente pode se preparar Pra um duelo bastante difícil Beleza Antes aqui de continuar Eu vou só trocar uma carta minha Que eu não uso bastante No último duelo Eu vi que não usei Pra nada E nos últimos Eu também estou dando uma olhada Porque eu também não estou Sabendo usar Ou também Eu não estou querendo usar Que no caso É o meu Carta de Inseto Que eu tomo Beleza Então Vamos embora pra duelo Vamos ver lá quanto o Kaiba Se vocês Chegarem no Kaiba Lutar uma vez Lutar duas E não está vencendo Para um pouco E treine Porque é melhor treinar Vamos aqui Lady da Fé Mais uma carta besta Pegar um 4L Oh tristeza O que noobice não faz Beleza Olha aí Consegui uma carta Show Esse aqui vai atacar a gente Não Não atacou não Beleza Por enquanto Estamos tranquilo Jogar uma espada fora Beleza É um daninho Maneiro Por enquanto Estamos indo bem Boblinho curvo Boblinho curvo Um dragãozão aqui Espero que não tem Nenhuma carta Extremamente forte Para derrotar Meu dragão Não Não tem É um daninho É um daninho Não tem É um daninho Puxim Pode quase finalizar, vai. Beleza, deixei-me só com 250 pontos de vida. Pode ser o bastante que ele derrota a gente. Mas não vai ser hoje, já ganhamos dele. Próximo movimento a gente ganha dele. Vamos descartar a maioria das cartas aqui? Bom, essa, depois essa, depois essa, depois essa. Aqui eu sei que no ultimo vai dar uma fusão. Falei? Vai dar nefogal. Então venha, tchau. E eu vou dar um dano com o meu. Você começou tudo, Elfa Negra. Parar aí e derrotei ele. Beleza, vence-me ele. Foi fácil? Foi. Mas vocês podem ter a sorte de não ser fácil assim. Então é bom se preparar para esse duelo, que é difícil. Beleza, conseguimos ganhar ele. Ganhamos o Dragão de Fogo da Terra Negra. Eu acho que é isso, Dragão de Fogo da Terra Negra. Mesmo uma carta ali do Dragão. Ajuda pro caramba. Ah, não pode ser, eu fui derrotado. Foi, claro que foi. O que é essa luz tão brilhante? Beleza. Ah, meu item do milênio desenhado em uma carta. Agora eu tenho todas as cartas com os itens do milênio. Beleza. E aí conseguimos ganhar. Beleza. E aí conseguimos ganhar. Tá. Beleza. Agora a gente tem que ir atrás dessas relíquias aí. Minha hora chegou, eu fiz tudo que eu podia. Minha carne não é então mais. Não é mais. Essas eram minhas últimas palavras para você. O resto é com você. Boa sorte. Boa sorte. Ele nos deixou aqui. Agora foi a nossa conta e risco. Voltei. Isto parece ser uma ruína de um tempo. Não há ninguém aqui. Beleza. Tempo da Glória. Vale do Rei. Metrópole. Grande Tempo. Metrópole. Tempo da Glória. Vale do Rei. Tempo da Glória. Metrópole. E Grande Tempo. Esses são as localizações que a gente tem agora. Beleza. Como eu disse para vocês no início do vídeo. O nosso save está corrompido. Então. Ask. Para você não perder nenhum. Nenhum centímetro de nada do game. Ask. Run. SaveState. State2. Que no caso é o meu. Você pode colocar em qualquer state que você quiser. Vamos pro Metrópole. Vamos ver o que tem aqui. Tempo da Glória. Tempo da Glória. Parece um tempo. Beleza. Tá. Irruminado. Vamos para Metrópole. Loja de Cartas. Campos de Duelo. Palácio do Faraó. Vamos aqui. No Palácio do Faraó. Vamos ver que tem um Palácio do Faraó aqui. Vamos animir aqui também. Entrar ou não entrar. Não vamos entrar por enquanto que. Eu quero mostrar para vocês agora uma coisa interessante. Campos de Duelo. Palácio do Faraó. Beleza. Vamos aqui no Loja de Cartas. Foi tudo destruído. Não há ninguém perto. Vamos procurar. Tem alguém criando? Não há ninguém. Parece abandonado. Ei, RF. Uau. Você está vivo. Nunca achei. Não acredito. Beleza. Ele vai levar a gente no lugar aqui. Onde eles montaram os campos de duelo para eles. Ele deu uma treta flutida e eles acabaram com o mundo dele. Eles não. Aquele magoado que vocês viram nem disse que a gente levou o Palácio para eles. Vamos duelar com quem? Duelar com o Jonas. Vamos duelar com a Téiana. Vamos recusar. Vamos duelar com o Jonas. Por enquanto. O nosso deck aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de bomba nele. Se a gente deixa alguma coisa. Olha. Temos aqui. Dragão. De fogo da terra negra. Uma boa para a gente. Vamos tirar uma carta aqui. Vamos ver qual que a gente tira. Tira uma carta nossa daqui. Elfa da Téiana. Mocinho. A única carta nossa de máquina. Tem aqui. Pote ou truque. Porco. Pequeno dragão. Pequeno dragão. Pequeno dragão. Já. Metamorfico. Vou tirar uma dessas várias longas aqui. Vamos colocar o dragão de fogo. Na terra. Negra eu acho. Beleza. Vamos enfrentar o Jonas agora. Segundo. Segundo o Jonas aqui. Beleza. Vamos marcar esse. Vamos marcar esse aqui. Antrossalto. Beleza. Show. Vou deixar indifíso. Antrossalto. A única carta de dinossauro que tem no deck. Não sei porque. Eu não uso. Mas é o que temos no momento. Ele não veio uma carta decente para a gente ainda. Então a gente vai ter que se virar com o que temos. Beleza. Tirei uma carta aqui. Vamos atacar ele. Nosso guardião é maior. Beleza. Seiscentos e cinquenta pontos negativos para ele. Beleza. Não atacou a gente. Deixou uma defesa. Isso é bom. Lady da fé. Vamos juntar ela com essa daqui. Não deu em nada. Está jogando uma carta fora. Olha só. Vele. Jovem Toro Guerreiro foi mandado para o Brecht. E a gente vai atacar ele aqui. Os pontos de vida dele. Vele. Já está com seis mil e oitocentos e cinquenta pontos de vida. Dá para a gente. Tentar ganhar. Aqui o tiro de machado aqui. É pai para a nossa carta por enquanto. Fusãozinha marota né. Quem sabe sabe. Aí. Viu. Marotinha. Show. Crivo por enquanto. Abro espaço. Toma um daninho de dois mil e oitocentos agora. Beleza. Isso aí que a gente quer lá. Está com três mil e trezentos e cinquenta. Então. Conseguimos fazer algumas coisas nesse deck aqui. Vamos equipar a alfa negra. Vai ficar um pouquinho mais forte. Sai seu largatão. Beleza. Oitocentos e cinquenta pontos de vida. Ganhamos nessa próxima rodada. Fizemos uma fusão. Vamos tirar esse. Bem provavelmente tirar esse no ranking aqui. Ele vem na mesma carta. E. Vamos tirar esse. Dá um dano maior assim que você. Beleza. Conseguimos ganhar. Conhecemos o joi segundo aqui. Ele deu. Tomossauros. Mais um dinossauro pra gente. Embora eu não goste. Das cartas de dinossauro. Cara. Eu estava tão certo que eu ia ganhar dessa vez. Parece que vou ter que me esforçar mais. Falar com outra pessoa. Beleza. A gente vai falar agora com a Tiana. Vamos. O que é a LF meu? Quer um duelo? Vamos duelar contra ela. Beleza. Lembrando que ela é. Tecnicamente o deck dela é só de fadas. Vamos ver a carta que a gente ganhou aqui. Ela ganhou um Tomossauros. Falei. Não é tão bom assim não. Mas é uma carta de dinossauro né. Que a gente não está usando muito. Beleza. Vou arrumar meu deck aqui. E vou partir pra enfrentar a Tiana. Beleza. Vamos lá. Deck arrumado. Tranquilo. Vou enfrentar a Tiana agora. Ó. Tem até uma carta por aqui. Beleza. Temos o nosso dragão primeiro aqui. Tem um monte de ataque. Será que ela não vai ter uma carta maior pra atacar a gente? Não. Acho meio improvável. Não. Não tem. Ah. Falei. Dinossauro. Não uso muito ela. Vou descartar ela logo agora. Os cartas tem um monte de cartas. A gente tem que arrumar nosso deck. É urgente. Porque tem muita carta que eu não uso. E essas cartas que eu não uso fica ocupando espaço de outras cartas que eu poderia estar usando. E isso é complicado. Faz falta pra gente no decorrer do game. Beleza. Temos aqui. Olha lá. Viu? Os dois cartas aqui. Vamos colocar essas aqui. Vamos colocar essas aqui. Mas tem zero ponto de vida. Mas tem três mil e pouco. É. Mil e trinta. Mil e trezentos de ataque. Então é bom. Mil e trezentos e cinquenta. Palhaço zumbi. E tem uma fusão legal com ele também. Só que eu não tenho a carta necessária ainda pra fundir ele. Beleza. Vai atacar nas palhas zumbi. Não tem defesa mesmo. Mas vai deixar o monstro de ala pra cima. Então é melhor pra gente. Vai atacar nas palhas zumbi. Não tem defesa mesmo. Mas vai deixar o monstro de ala pra cima. Então é melhor pra gente. Deixar essa carta aqui. Ovo do... Ovo elfo. Vamos lá. Dá uma daninha. Só de quinhentos, mas tá bom. Só ficamos por enquanto. Olha lá. Amizade brilhante. Cartinha fofa. Que coisa meiga. Vou colocar essa carta aqui de chamariz, né? Beleza. Menos oitocentos. De chamariz tá ali, ó. Eu quero ela atacar. Ela vai atacar ela primeiro. E vai deixar o monstro dela liberado pra cima. Isso é bom, viu? Falei chamariz. Um dragão aqui. Goste de dragão em campo? Temos dois dragão em campo agora. Beleza. Ganhamos o doteano. Fácil, relativamente fácil, ela é mais fácil que o Joey Tiramos o Cervo, o Caveiro, tiramos o Rank C Tem noção nisso? Rank C, ruim pra caramba Ir falar com outra pessoa ou ir lá fora? A gente vai falar com outra pessoa, a gente vai falar com o cara do vilarejo Ele continua sendo um ainda, então ele é o mesmo ainda Só mudou algumas cartas com ele, então vamos lá fora, que eu vou mostrar onde goi esses rombos Então depois de enfrentar a Dea e o Joey, ou no caso o John e a Tiana Vai estar aberta a loja de cartas, antes não estava E o Base Solo vai estar aqui de novo É, pra ter aparecido aqui né Vamos ver aqui Acho que a gente tem que falar com o cara primeiro né Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que falar com o cara Tem um loja oculto aqui Beleza, o Base Solo está aqui de novo, olha lá Aqui a gente pode salvar Você pode salvar o seu O seu Seu, sua gameplay aqui Mas no caso aqui, com nenhum quanto falível O save está corrompido, então eu vou ter que salvar diretamente No, no aplicativo Então vocês vêm aqui Vêm lá no run 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 Save State Save State 2 Que está o nosso Vamos salvar Save State 2 Dá mais um Para conferir que está tudo certo mesmo Run Save State Save State 2 Que está o nosso E vamos sair aqui Beleza Aí agora vocês fazem o que vocês quiserem Entendeu A gente pode vir aqui De novo Ir para o menu E treinar um pouco Porque vai precisar de cartas boas Eu vou mostrar agora o meu treinamento Como é que está Vou mostrar aqui o meu treinamento Como é que está Quantas cartas que consegui vencer Vamos ver aqui Belo livre Vamos ver Vamos ver Como é que está a situação Vamos lá Aqui nós temos aqui Vencemos duas vezes contra ela Quatro Por aí vamos Mais para frente eu vou continuar jogando Para ver se abre mais cartas boas Então beleza pessoal É isso Eu vou treinar agora Eu não tinha treinado muito antes Então foi tudo com as cartas Paias que eu tinha Até o final do torneio E até o Johnny Ter no segundo E agora vai precisar treinar Então eu vou treinar um pouco Meu offline E depois eu continuo com vocês